Oi, Infantil 5, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho, meus amores? Muito bem, hoje é quarta-feira, certo? 14 de outubro e eu quero que vocês me digam como foi o final de semana de vocês, como foram esses dois dias de feriados, dia das crianças, o que vocês fizeram de legal, passearam no shopping, brincaram muito, ganharam muitos presentes, a tia quer ver todos? Digam pra tia aí como foi o dia das crianças de vocês, gostaram muito desse intervalo prolongado, não é? Então, agora o feriado já passou, o final de semana também, vamos voltar às nossas atividades, tá bom? Então, vamos começar hoje com a nossa atividade de natureza e sociedade, tá bom? Vamos pegar o nosso livro, nosso lápis, vamos pegar tesoura, vamos pegar cola também, tá bom? Então, vamos lá, abrindo a página 166, olha só, essa página aqui, tá? 166, vamos lá, página 166. A tia vai esperar um pouquinho, tá bom? Em segundinhos, enquanto vocês acham a página. Então, toda criança brinca, toda criança brinca, eu sei que vocês brincaram bastante, tá bom? Nesse feriado, nesse tempo que vocês tiveram livre, tá? Nesse dia das crianças. Então, a tia vai ler aqui pra vocês esse texto, tá? Vamos acompanhar a leitura. Todas as sociedades humanas constroem brinquedos para suas crianças. Os brinquedos construídos e utilizados nas sociedades indígenas no Brasil variam de acordo com as matérias-primas encontradas no ambiente em que esses grupos vivem, sendo que os brinquedos mais comuns são feitos de palha, madeira ou barro, certo? As mulheres carajás costumam fabricar mini bonecas de barro para suas filhas brincarem. É muito comum também os adultos fabricarem para suas crianças dobraduras de palha representando os animais da floresta ou elementos que estão presentes no dia a dia, como os aviões que sobrevoam as aldeias. Então, diferente do brinquedo de vocês, tá bom? As crianças indígenas, elas, os brinquedos delas, elas mesmas fabricam. Elas fabricam com o quê? Com barro. Elas fabricam com o quê? Com o que mais que a tia falou? Com palha, com madeira, elas mesmas fabricam o próprio brinquedo delas, certo? Então, lá, eles não têm os brinquedos que vocês têm aqui, certo? Os brinquedos já prontinhos, só no ponto de comprar. Então, eles adoram fazer isso. As mamães também ajudam a fabricar os brinquedos, dão palha para fazer qualquer outro tipo de brinquedo, como aviões, tá bom? Que eles vêm só sobrevoando, ok? Então, a tia quer perguntar para você se você já fabricou o seu próprio brinquedo, se você já usou garrafa pet, elementos como a garrafa, como coisas recicláveis, caixas, tampinhas de garrafa, sendo que nós temos vários objetos, vários elementos que nós podemos estar construindo o nosso próprio brinquedo, ok? Os índios capiruana fazem caripuna, perdão. Os índios caripuna fazem bichos de brinquedo com folhas de uma palmeira chamada Inajá. Você seria capaz de transformar uma folha em um bicho? Você seria capaz? Hum? Pois nós vamos, a tia vai propor a construção de um jacaré que está na próxima página. Exatamente. Nós vamos o quê? Use a próxima folha para fazer a dobradura de um jacaré seguindo as orientações da tia aqui, ok? Então, primeiro nós vamos recortar as faixas que estão na próxima página, depois você vai seguir o passo a passo que a tia vai falar para vocês, tá bom? Então, observem que nós vamos fazer um brinquedo igual das crianças indígenas, tá? Só que ao invés de papel, elas estão usando o quê? Elas estão usando folha, tá bom? Então, uma folha de uma palmeira. Então, olhem só, vamos destacar a folha aqui primeiro. Destaquem a folha, a tia vai fazer um brinquedinho. E nós vamos o quê? Recortar. Olhem só. Vamos recortar todas essas partes aqui que está pedindo para a gente recortar, tá? Então, vamos lá. A tia vai cortar primeiro o quadradão aqui para ficar melhor, tá? Olhem só, para ficar melhor da gente recortar as tirinhas. Se você não conseguir acompanhar aqui com a tia, tá? Você pode pausar o vídeo e recortar no seu tempo, tá? Porque a tia é um pouco mais rápida. Então, pode recortar no seu tempo, sem problema. Pode esperar o tempinho que for, tá? Observe, estamos cortando. Agora aqui nós temos o rabo, as pernas e o corpo. Nós vamos recortar também, olhem só, tá bom? Vamos recortar aqui. E... O rabo não se corta ao meio, tá bom? Olhem só. Do jeitinho aqui o rabo é para ficar, tá? Dessa forma. Os demais a gente vai cortar ao meio e aqui, tá? Então, esse jacaré, ele tem o quê? Ele é muito grandinho. Ele tem várias partes. Eles têm um corpo grande. Ele tem um corpo grande. Ele é cortado em várias tirinhas. Tá bom? Vamos lá, cortando. Deixa eu terminar aqui de cortar, tá? Então, pessoal. Vamos aí ver como que ficou as partes do jacaré, olhem só. Estão vendo? Recortaram o corpo. Aqui, olhem só, na cabeça do jacaré, vocês vão recortar, tá bom? Essas partezinhas aqui também, tá? Ó, que estão de verde. Que a tia recortou, tá? Que são as presas. Os dentinhos do jacaré, ok? Então, vamos lá separar aí, olha só aqui as perninhas. Ok? Agora, nós vamos pegar o corpo, tá? Essa parte mais grossa. Vamos lá. E nós vamos enrolar. A tia vai mostrar pra vocês, tá? Observe que nós vamos enrolar da seguinte forma, olhem só. Desse jeitinho aqui, tá? Nós vamos enrolar e vamos passar cola, tá bom? Na pontinha. Dessa forma aqui, tá? Olha só, a tia vai passar cola em toda a pontinha, tá? E vai ficar assim, ó. Eita, soltou. Quando você colocar a cola, você pressiona, tá? Pra ficar bem coladinho. Pra não soltar igual a da tia soltou aqui, tá? Observe, hein? Vai ficar assim, ó. Essa bolinha aqui, tá bom? Fez uma, separou. Agora, vem pra outra, tá? Vamos lá. Fazer com todas. Ó, mais uma, tá? Tá saltando da tia aqui. Tá? Passam com todos, tá? Essa, essa, essa partezinha do corpo mais grossinha, tá? Olha. Ok. Ok. Enquanto vocês vão fazendo, a tia vai fazendo aqui. Então, a tia já enrolou, tá bom? Olhem só. Aqui a gente tem três, olha só, o corpinho mais grossinho, tá? A tia enrolou, tá? Estão vendo? Olha aqui, ó. Estão vendo? Agora, nós vamos pegar a partezinha mais fina, tá? A gente tá vendo a partezinha mais fina, o corpinho. Nós vamos pegar os dois, de dois em dois, tá? Nós vamos ajeitar bem bonitinho aqui. Olhem só. É um pouquinho difícil, mas dá certo, tá? E nós vamos passar, olhem só. Aqui por dentro, tá vendo, ó? Passar aqui por dentro. Nós vamos dobrar o meio. Vamos passar aqui e vamos colar, tá? Olhem só. E vai ficar dessa forma. Estão vendo, ó? A gente passa por dentro. Ok? E a gente vai colar a pontinha, tá? Deixa eu colar pra você ver melhor. Aí, a gente vai colar a pontinha, ficando assim, olhem só, grudadinho. Um no outro. Estão vendo, olhem? Dessa forma, tá? Vamos lá de novo. Peguei aí o outro corpinho, tá bom? Vocês pegaram, ó, só. O jeito que ficou, tá bom? Agora, nós vamos pegar outro. Outro corpinho enroladinho, tá? E vamos, o que? Juntar com esses dois que nós colamos, tá? Juntou aqui, estão vendo? Vamos pegar esse outro corpinho e vamos colocar ao meio. Olhem só. Olhem só. Vai ficar essas duas pontinhas aqui. Que a gente vai dobrar e vai, o que? Colar. Ok? Dessa forma aqui. Pronto. Olhem só. Fazendo. Olhem só. Do jeito que tá ficando, ó. A tia tá colocando entre. Olhem só. Estão vendo? Dessa forma. Vamos pegar o outro corpinho, tá bom? Vamos juntar aqui, olhem. Vamos juntar nesse outro. Ficando assim, tá? Vamos pegar esse corpinho mais fino. Olhem só. De novo o outro. E vamos juntar ligando com os demais, tá bom? A gente liga e cola a pontinha dentro, tá? Dessa forma. Estão vendo? Olhem só do jeito que tá ficando, tá? Olhem só aí dentro. Estão vendo? Muito bem. Agora, a tia vai pegar o outro corpinho. Vamos juntar aqui também. Olhem só. Da mesma forma. Pra que fique bem bonitinho. Aí, vamos pegar o outro corpinho. E colocar aqui, ok? Vamos lá até juntar todos. Então, meus amores. Observem o jeitinho que ficou, tá? Olhem só. Estão vendo? A tia colou dentro. Ok? Olhem só. Dessa forma. Agora, nós vamos pegar, olhem só, a cabecinha do jacaré. Nós vamos fazer essa dobradura. Nós vamos colocar os dentinhos pra dentro. Dessa forma. Estão vendo? Olhem só. Colocando os dentinhos assim. Dobrando. Vamos fazer dessa forma aqui. Coloca o olhinho pra fora também. Dobre o narizinho também. O focinho aqui, olhem só. Tá bom? Dessa forma. Aí, sobrou um pedacinho desse corpo, não foi? Você vai pegar. Tá bom? Vamos deixar aqui no ponto o nosso jacaré, ó. Dessa forma. Você vai pegar esse corpo aqui e vai passar entre... Olhem só. Vai colocar no meio. Vai colocar aqui do ladinho, olhem só. E vai passar entre essas bolinhas. A tia vai mostrar melhor pra vocês, ó. Dessa forma aqui, tá? A gente pegou essa partezinha. Olhem só. A gente encaixou essa outra parte aqui do corpo. Dentro da boquinha do jacaré. Olhem só. Dessa forma aqui. Tão vendo, ó? Dobrou o jacarézinho. Agora, nós vamos passar aqui por dentro. Olhem só. Passou aqui por dentro dessa outra parte do corpo. Olhem só. Tão vendo aqui de frente que é melhor? Passamos e vamos colar, tá? Vamos colar. É um pouquinho difícil, não é? Esse jacaré... A tia teve que estudar todas as formas possíveis pra montar esse jacaré, tá? Então, observem do jeito que ficou. Olhem só o corpinho. Já está se formando, certo? Olhem só. Deixa eu colar melhor aqui, pra não soltar. Olhem só, pessoal. Já está formando o nosso jacaré. Olhem só. De vocês está igual da tia, formadinho assim. Olhem muito bem os dentinhos, ó. Tanto pra dentro, quanto pra fora. O olhinho pra cima. Agora, a gente vai vir com a parte das pernas. Vamos pegar as perninhas. Estão vendo? Observem. A tia pegou a perninha, olhem só. E a tia dobrou dessa forma aqui, ó. Estão vendo? A tia dobrou pra ficar assim, tá? E vamos colocar na segunda partezinha do corpo. A mesma coisa fez com a outra, olhem só. Na segunda parte aqui. Vamos colar, tá? Colar de um jeito que fique assim. Ok? Vamos lá colar. A mesma coisa, ok. Terminaram aí. Agora, vamos observar, olhem só. As perninhas ficaram assim, tá bom? E o rabinho, você vai passar entre, tá bom? Olhem só. Entre a última parte do corpo, a última bolinha. Você vai passar e vai colar aqui a pontinha. Então, observem o jeitinho que ficou o nosso jacaré. Vocês acharam difícil? Foi um pouquinho, não é? A tia vai mostrar melhorzinho aqui pra vocês, tá? Vamos ver. Olhem só. Agora, você pode brincar à vontade. Na verdade, era pra ter vindo outra perninha aqui. Se veio, o da tia aqui não veio, tá? Se o seu veio, você faz a mesma coisinha. Ou então, pode fazer outras perninhas, olhem só. A boquinha do jacaré. O rabinho. O corpinho. Então, essa daqui, esse é um dos brinquedos indígenas, tá bom? Que as crianças indígenas fazem. Só que elas fazem com folhas de palmeira. Olhem só. Aqui parece uma folhinha de palmeira também, não é? Só que a delas é feita de folha de palmeira, de uma planta nativa lá de onde elas moram, tá? Então, terminem de fazer o jacaré de vocês e brinquem à vontade, tá? Um beijo bem grandão, Infantil 5. Se cuidem. E aí E aí E aí